E essa semana a repórter Janice de Castro foi conhecer a Bela Falcone. Ela é uma das primeiras mulheres a mostrar o estilo de vida fitness nas redes sociais. É, mas essa rotina saudável dela nem sempre foi assim, viu? A Bela decidiu mudar tudo depois de um problema de saúde. Acompanhe. O nome não poderia combinar mais. Bela. Bela Falcone. Referência de saúde e corpo perfeito. Ela foi uma das primeiras a ganhar o título de musa fitness. Só no Instagram, hoje são 3 milhões de admiradores. Buscando inspiração nos vídeos e dicas dessa pioneira do movimento fit. Acredito que a primeira realmente, porque quando eu comecei em 2011, tem 6 anos atrás, foi nos Estados Unidos, porque eu já moro lá há 11 anos. E eu lembro que eu só postava, quando eu escrevia a legenda, era só em inglês. Porque não existia o Instagram no Brasil ainda. Bela entrou no mundo das redes sociais sem pretensão de ganhar dinheiro ou ficar famosa. Começou postando uma foto da academia, um prato de comitinha light. E quando se deu conta, já tinha milhares de seguidores acompanhando a rotina dela. A página virtual virou coisa séria. E Bela foi parar na faculdade de nutrição. Eu nunca tive sonho, assim, quando eu era novinha, aquela coisa. Ah, quando eu crescer, eu vou ser nutricionista. Não. Foi pelo Instagram, foi justamente por preocupar com as pessoas, em transmitir informações com embasamento. Bela acredita o sucesso, a simplicidade e a verdade. Ela mostra o dia a dia sem filtro, com todos os problemas e inseguranças de uma mulher comum. E mostra que a vida não é só glamour. O meu único e maior compromisso, desde que eu comecei a trabalhar com rede social, é ser eu mesma. Eu nunca vesti nenhuma máscara, eu nunca precisei criar novelas, assim, sabe? Criar conteúdo. Porque a minha rede não é entretenimento. É a minha vida, é o meu diário, é onde eu compartilho o meu dia a dia, a minha vida de mãe, a minha vida de esposa, as minhas vitórias e as minhas dificuldades, os meus fracassos. Eu me abro muito, assim, com as pessoas. Todo mundo deve achar que você nasceu, assim, com esse corpo perfeito, gente. Mas, olha, nem sempre ela foi focada e concentrada, não. Até cinco, seis anos atrás, gente, a Bela não malhava, pelo contrário, né? Fugia de academia, não dispensava junk food, uma besteira, adorava refrigerante. Até que piscou uma luz amarela, um sinal de alerta para a saúde. Aí, você se deu conta. Cinco pedras rins, né? Eu acho que foi um alerta quíntuplo. Foi difícil. Eu vi que com 20 e poucos anos eu estava ali nessa condição com muitas pedras nos rins e colesterol alto. Tudo fruto de uma alimentação totalmente errônea. Mas era realmente batata frita, fritura em geral, sanduíche. Era bizarro. As pessoas olhavam, ah, é magrinha. Mas eu era super flácida. Tinha muita celulite, porque celulite é a inflamação realmente da célula, né? De uma alimentação ruim. No caso, a minha naquela época, e meu percentual era super alto. Com a saúde em risco, Bela radicalizou. Cortou açúcar, a preguiça e decidiu malhar. Então, eu me lembro de, no começo, ir chorando para a academia várias vezes. Pensei em desistir várias vezes. Várias vezes eu me perguntei por que eu estou fazendo isso, comer batata frita é tão mais legal. Uma coisa interessante que eu fiz e eu aconselho muito para as pessoas, assim, no começo, eu li muita informação de fontes confiáveis. Com o corpo respondendo ao esforço e às renúncias, Bela se empolgou. Virou até fisiculturista e ganhou duas competições. Mas o radicalismo pesou. Eu me privava de tantas coisas que eu me peguei numa fase muito triste, assim. Eu não tinha mais tantos amigos, eu não tinha mais vida social, eu já não saía tanto de casa, eu não viajava. Foi aí que Bela abriu mão da vida de atleta por uma vida sem tantas privações. Eu senti essa necessidade de ter um divisor de águas naquela época, de deixar de lado um compromisso que eu tinha, um sonho que era da competição, para me transformar em uma pessoa mais da vida real, assim, mais alcançável, vamos dizer assim. Há dois anos, a Musa Fitness virou mamãe fitness. Vitória veio para deixar a vida da Bela mais doce, com menos culpa e pressão. A maternidade mudou a cabeça e o corpo. Então a Vicky me transformou de dentro para fora, eu brinco que a Bela, que pariu na maternidade, ficou lá e veio outra pessoa que nunca mais eu encontrei com a Bela antiga. Eu achei que eu ia ficar muito mais, assim, noiada, de tipo, agora ela nasceu, como que eu vou fazer para eu voltar para o meu corpo antigo. Gosta mais do seu corpo hoje do que antes da gravidez? Gosto muito mais. Então, já está até preparada para ter mais filhos, então. Menina, pois é, né? A gente está aí, na prática, né? Vamos ver se Deus nos abençoa com essa graça e muito em breve. Tomara.